Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Game TV. Que bom, eu tô ligado que o mundo é um lugar muito insano, muita coisa da hora acontecendo, mas tem muita gente que ainda quer mudar um pouco a vida, né? Tem muita gente aí que ainda trabalha num lugar meio bosta, ainda tem que enfrentar trânsito pra voltar pra casa, fica duas, três horas parado no carro lá no meio da Paulista, né? É meio difícil. Não só aqui em São Paulo, como em todas as cidades, né? A galera aí passa por trânsito, passa por estresse, às vezes tem uma galera aí que tem escola, tem que acordar cedo, aguentar professor, fazer prova, vestibular, mano do céu! A vida às vezes nem é tão da hora assim, às vezes, mano... E é por isso que outro dia eu peguei me pensando, mano, se eu fosse querer ser alguma coisa na minha vida, o que eu queria ser? E eu falei assim, mano, eu queria ser o todinho, velho! Eu juro pra você, não tem coisa mais gostosa que todinho, já começa por aí. Imagina que delícia, mano, você ser um cara desejado, as pessoas iam te querer. Todinho é muito bom, eu gosto muito de todinho, eu sou um fã de todinho desde sempre. Desde pequeno, mamãe me ensinou que todinho é um negócio da hora, aliás, beijo mamãe, é nóis aí, valeu pelo lanjinho da escola aí quando era menor. Todinho é uma coisa, mano, muito da hora, eu sempre gostei muito, sempre viciado em todinho, eu sempre tinha que tomar, mano, um por dia, tá ligado? Na época de escola. E todinho é um negócio que, mano, é muito bom, é muito louco. Além de ser um negócio muito gostoso, se você perceber o personagem todinho, é um personagem, mano, que sempre tá em altas aventuras. Já pensou que louco se você fosse todinho, velho? Mano, você ia dar uns rolê de recóptero, tá ligado? Você ia fazer uns caiaques, você ia ser mó cara radical, você ia viver a sua vida, ia ser 24 horas de aventura. Imagina nos momentos que o todinho não tá tirando aquelas fotos pro verso da embalagem do todinho. Onde esse cara tá? Pula de paraquedas, Monte Everest tá escalando, Muralha da China tá em rolê com os brothers, tá ligado? Tá fazendo trilha de moto por aí. Esse é o todinho, velho, a vida dele é uma aventura, mano. E eu queria ser o todinho. Simples assim, ter essa vida de ser sempre aventureiro, eu não sou um cara muito aventureiro, tá ligado? Eu gosto muito de ficar na minha casa, jogar, não curto muito sair, não curto muito me envolver muito com as pessoas, não curto muito, sabe? Ah, essas coisas assim já, festa, balada, não é muito pra mim não. Mas se eu fosse o todinho, moleque, ele ia até em todas as festas, tá ligado? Tudo bem que o todinho deve ser um puta drogado, né? Com certeza o todinho é drogado, porque pra aguentar tudo que ele faz, diretaço, sem parar, mano, esse cara deve cheirar uma cocaína assim, que mano do céu! Todinho já foi Tarzan, Todinho já foi Indiana Jones, já foi Agente Secreto, já foi Napolitano, até Napolitano já foi, o sabor Napolitano de todinho era incrível, cara. Como eu gostava, o todinho gelado de Napolitano, maluco, todinho gelado já é da hora. Todinho gelado é bom pra retardado, segura e grita, o gayball vai pra cima, vai gayball, vai gayball. Não, velho, todinho é bom de qualquer maneira, gelado, nossa, mano do céu, e eu queria ser esse cara, eu queria ser esse cara aventureiro, eu queria ser esse cara que vai pra cima, tá ligado? Que tá sempre nas aventuras, tá sempre contra animais, tá sempre resolvendo uns quebra-cabeças, tá ligado? Sempre vendo o verso do todinho, sempre vendo o todinho lá numa mega-aventura, ah, tô andando aqui de caiaque, tô aqui pulando de paraquedas, mas resolve esse quebra-cabeça enquanto isso, ou seja, ele tá mostrando pra você que sua vida é tão chata, que enquanto ele tá pulando de paraquedas, você tá aí na sua casa resolvendo o quebra-cabeça do verso do todinho, o todinho além de ser muito da hora, ele ainda tira uma com a sua cara, velho, e eu sei que mais pessoas em casa também queriam ser o todinho, porque olha aquele verso, você fica olhando aquele verso, você entra em depressão, você fala assim, caralho, o todinho viaja, o todinho faz coisas radicais, e eu tô aqui na minha casa, triste, solitário, sem amigos, sozinho, depressivo, tendo que beber, pra conseguir compensar as coisas, que a vida não me deu, mas é isso aí pessoal, não esqueçam de deixar o like favorito, e também não esqueçam de deixar aqui nos comentários, qual personagem fictício você queria ser, ou se você queria ser o todinho também, e se você fosse o todinho, o que seria mais louco que você ia querer fazer, não esqueçam também de clicar no i aqui em cima, pra acompanhar o último vídeo que foi postado aqui no canal, e obviamente clicar aqui embaixo em inscrever-se, pra você se inscrever aqui no canal, e não perder nenhum vídeo, me acompanhe nas redes sociais, porque eu vou ficando por aqui, vou ver se agora eu saio numa aventura com o todinho, e vou ali na... pra fingir que eu estou numa aventura com o todinho, acho que eu vou até ali em cima, tem um negócio aqui em cima, que dá pra comprar uma palaia, vou lá comprar um todinho, porque puta, eu queria que minha vida fosse mais radical, é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui, eu mexo nessas bundas deles só de vocês, até o próximo vídeo, bevam todinho, tchau, tchau, eu fui.